O Petrobras, conversa com o governante dentro, caiu 30%. Eu estaria preocupadíssimo em ter subido 30%. Presidente, há possibilidade de aumentar sim, de alguma coisa... Não, zero, zero. Não existe isso. A política que a Petrobras segue é de preço internacional. Então a gente espera, obviamente, não como presidente, mas como cidadão, que o preço caia nas retinarias e seja repassado pelo consumidor na bomba. Uau!